E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? O que vale a pena dessas coisas doidas aí? Tipo assim, porque às vezes a gente fica nessa tipo, isso aqui vale, isso aqui não vale. Por exemplo, você chega lá no banco, a sua gerente fala assim, Me dicou, vamos fazer um seguro de vida? Nossa, sempre entendi isso. Aí você fica tipo, mano, essa velha quer me matar com a fita, mano. Mas aí eu já tentei ver vários vídeos sobre, porque normalmente, as pessoas falando nos vídeos, normalmente o que o seu gerente te oferece não é o que lucra mais, não é o que rende mais, é o que é o melhor para o banco. Para bater a meta. O melhor para ele, normalmente. Como eu sei, tipo assim, beleza, esse investimento aqui, esse é o top. Porque, mano, eu já vi o lance da galera falar assim, ó, você vai abrir o seu cartão salário aqui, você foi assim comigo, né? Igor, vamos abrir o seu cartão, abrir sua conta, seu cartão é salário, é só para você receber salário. Você já não quer fazer uma continha que todo mês 60 reais você vai guardar, a gente vai descontar 60 reais e você vai pegar daqui 10 anos. Aí você fica, ô mano, 60 reais não faz falta, daqui 10 anos eu vou ter quanto? Ah, eu vou estar com tanto. Tipo assim, é que se você conhece os investimentos, você fala assim, mano, isso aí não rende nada. Tipo, não rendeu nem 1%. Ah, mas o cara só guardou o seu dinheiro e trabalhou com o seu dinheiro. Então, é benefício para o banco, mas não para você. E como eu sei o que é benefício para mim? Porque a gente, querendo ou não, eles falam umas coisas, você fala, mano, eu sou leigo, né? Seguro de vida. É porque você não sabe, porque você não teve esse acesso à informação, à educação financeira entender sobre o mercado. Um ponto que você contou do seguro de vida é que, assim, eu vejo que o seguro de vida é muito importante. Assim, o seguro não só de vida, mas funerário, sabe? Porque, não sei se já aconteceu na família de vocês, de uma pessoa falecer e não ter dinheiro para pagar um caixão. E aí fazer aquela famosa vaquinha para ajudar, sabe? E é caro morrer, tá? E é caro, é muito caro. Esse processo é muito doloroso para qualquer pessoa. Só que a gente tem medo de falar sobre isso. Medo de falar da morte. De falar que, gente, tem que se planejar deixar uma pastinha ali em caso de que aconteça alguma coisa. E falando sobre decisões de investimento, de escolher produtos financeiros, a melhor coisa que você pode fazer é buscar mesmo estudar sobre isso. Se você não tem tempo, está trabalhando para cacete, tem assessor de investimentos que são ótimos para te ajudar, sabe? Que fala assim, olha só, isso aqui, ele estuda, sabe? Faz tanta análise gráfica ou fundamentalista, que são tipos de análise que podem ser feitas, ou ele busca a melhor forma para você. Quando um gerente de banco te oferece, é porque ele precisa bater a meta. Ele não é culpado. É igual eu, eu tenho que bater a meta do cartão e eu tenho que assistir para bater o cartão quando eu fazia. É o trabalho da pessoa. A questão é que você tem que buscar o que é melhor para você. E cada um tem o seu perfil. Tem um perfil que é mais conservador, que fala assim, se eu perder dinheiro, eu passo mal. Tem pessoa que se perdeu um real, ela passa mal com o investimento se ela perder um dinheiro. Tem gente que é mais moderada, se eu perder aqui não tem problema, vou recuperar depois. E tem aquele que é mais avançado. Eu vou pagar sim, eu vou pagar, vou para um investimento mais avançado e tudo certo. Cada um tem o seu perfil. A questão que vimos hoje e observamos hoje é que é muito assim, você tem que já investir na bolsa, você já tem que investir já nisso e aquilo. E não, você tem o seu perfil, você sabe o que é melhor para você e cada investimento tem um objetivo. Para quem quer viajar daqui a curto prazo, tem investimentos de curto prazo de seis meses, tem investimentos de médio prazo, quando você quer fazer um intercâmbio daqui a dois, a quatro anos, e tem de longo prazo para você montar sua aposentadoria. Cada investimento existe. E por isso que eu falo, inclusive, no meu canal sobre esses tipos de investimento. E eu estou explicando também a diferença, né? Porque o banco já chega, já te empurra um monte de coisa e você não sabe o que está acontecendo. E aí, entender disso, ou você contrata um assessor de investimento ou assiste o meu canal também.